O que é a Caterpillar? Bom, vou começar primeiro contando quais foram as decisões estratégicas da Caterpillar que nos trouxe a posição que temos hoje. A primeira delas, acho que foi o pioneirismo da Caterpillar, de se decidir por ter uma fábrica no Brasil. Então, a Caterpillar construiu uma fábrica lá em Santo Amaro e ela começou a participar do crescimento do Brasil. Quando você volta no tempo e vê o que aconteceu com a história do Brasil, a Caterpillar está associada à construção do Brasil, porque como pioneira, quando ela chegou, ela trouxe para o Brasil tecnologia que não existia, a construção pesada, ela se transformou depois da chegada da Caterpillar. Tanto é que a Caterpillar passou a fazer parte de todas as grandes obras de infraestrutura, se fala em Transamazônica, se fala em Ponte Rio-Niterói, Belo Monte, por exemplo, nós tivemos mais de 1.300 equipamentos operando na construção. Então, nós viramos sinônimo de construção no Brasil. Como nós tínhamos uma linha de produtos desenhada para o Brasil e também depois expandimos para a América Latina, por quê? Porque a América Latina, naquela ocasião, também trazia boas perspectivas de crescimento, nossa linha de produtos ficou desatualizada. Isso nos impossibilitava expandir as exportações e tínhamos uma limitação muito grande. Teve a nossa estratégia século XXI, que veio em 1996 e fez uma transformação. Nós atualizamos toda a nossa linha de produtos para poder ter um produto global e poder exportar para qualquer país do mundo. E se nós não tivéssemos feito isso, teria sido uma dificuldade enorme. A Caterpillar Brasil aprendeu, ao longo dos anos, a gerenciar complexidade. Então, você pega o volume de modelos que nós temos aqui, não existe nenhuma outra planta no mundo que tenha essa variedade tão grande. E como é que a gente consegue ter isso? Nós conseguimos chegar a esse ponto porque nós temos um time que faz uma diferença enorme. O nosso time é flexível, o nosso time é comprometido e o nosso time consegue fazer diferença. E quando eu falo em time, eu incluo também o time de liderança, porque nós temos aqui uma quantidade muito grande de líderes muito bons. A Caterpillar é uma escola, ela foi e é uma escola e vai ser sempre uma escola em todos os sentidos. No desenvolvimento das pessoas, na prática de valores. Aquilo que nós passamos para as pessoas aqui dentro, no trabalho, é aplicado lá fora. É algo muito forte. Sumarizando, o que a Caterpillar é, o que ela traz? A Caterpillar gera desenvolvimento, gera emprego, gera conhecimento, ela ajuda a gerar a economia e, no final, a combinação de tudo isso traz o bem-estar das pessoas. Muito orgulho. Eu tenho um orgulho enorme de trabalhar na Caterpillar, de ver o que a Caterpillar é capaz de fazer e de ver o que ela faz. A principal mensagem que eu deixo é, vocês estão em uma das melhores empresas do mundo para se trabalhar, não só do Brasil, e vocês têm a obrigação de dar continuidade para tudo aquilo que foi feito, porque, olha, a Caterpillar chegou onde chegou com o esforço de muita gente. Então, ela vai precisar que as novas gerações também se dediquem para continuar fazendo a Caterpillar o que ela é hoje. E até melhor. A Caterpillar é a Caterpillar. A Caterpillar é a Caterpillar.